Boas pessoal, bem-vindo ao terceiro vídeo de Coleções Completas. Esta é uma coleção que eu já tenho há vários anos na minha posse, uma coleção que eu fiz quando era miúdo, uma coleção de estrunfos, estes bonecos carinhosos que existiam há anos atrás, eu recordo-me das séries de área na televisão, e em miúdo colecionei vários destes bonecos. Já não tinha recordação mesmo de ter esta coleção, fui encontrá-la há uns meses atrás, e achei que deveria aparecer aqui nesta rubrica. A coleção não está completa, mas estes bonecos já não são fabricados há mais de 15 anos, por esta empresa. Eu nunca consegui pronunciar muito bem este nome, é esta empresa. Eu tenho aqui a caixa do moinho, dos estrunfos, tenho aqui também algumas caixas, mas estas já são mais recentes. de alguns estrunfos, chamados de estrunfos de ação. Normalmente estes estrunfos, têm peças movíveis, então são chamados de estrunfos de ação. Então, queria-vos mostrar toda a coleção. São vários bonecos, muitos modelos já não são feitos há vários anos. E, por exemplo, aqui, este modelo, já vi recentemente, este modelo, existe uma versão recente deste modelo, ela é exatamente igual a esta. No entanto, os outros já não são feitos, já não são fabricados há pelo menos 15 anos. Existem novos modelos agora, do mesmo tamanho, dos mesmos materiais. Algumas peças eu perdi com o tempo. Estes são os chamados estrunfos de ação, com peças que se têm que montar depois de... de descomprar. Aqui, isto tem um moinho. E aqui tem alguns estrunfos, que já comprei recentemente. Estes são novos. São das novas coleções. Aqui está um plano geral de todos. Queria-vos ainda mostrar, em pormenor, a caixa. A caixa que traz... Aqui está o preço. Que a minha mãe pagou na altura. Não sei se consegue ver muito bem assim. Bastante caro. Aqui está... Poderia-se ligar um fio, uma corda, para poder movimentar o moinho. Exatamente naquele sítio ali. Então, aqui estão várias imagens... do moinho. Esta coleção embala não esteja completa. Já é difícil de arranjar... estes bonecos. Eu recentemente estive na internet... à procura de... a ver o valor deles. Penso que este... e este aqui são os mais valiosos. E estes também, estes dois. Porque, naquela altura, não havia muitas formas. Não havia muita... Não eram feitos muitos trunfos de diversas formas. Então, pegava-se, por exemplo, neste... e pintava-se de várias cores. Este inicialmente foi feito... Esta abóbora era a abóbora do Halloween. E depois foi feita esta versão, em que já não continha os desenhos do Halloween. Portanto, estronfos, bonecos... com poucos... Poucos feitos... dessa linha... tornavam-se raros. Tenho aqui uma casa... apenas uma. Eu já tive duas, mas... a parte da coleção desfez. Ali está um personagem que não é um estronfo. É o Gajiganete, se não me engano. Era aquele personagem que queria... Primeiro queria prendê-los... e depois, mais tarde, queria... comê-los. Ele tinha um aliado. Este é um boneco recente. Era o... Azrael, se não me engano. O gato. Isto, normalmente, não eram bonecos... para... para brincar. E sim, mesmo, para colecionar. Existe, realmente, da mesma empresa... uns bonecos articulados. Esses, sim, de brincar. Mas estes não. Estes eram bonecos de coleção. E, realmente... fazia-se coleções impecáveis. Os outros objetos que estão aqui... como estas flores... ou mesmo este gato... fazem parte de vários conjuntos que eu tive. Mas fazem parte, exatamente, de todos eles. E esta pedra. Se não me engano, esta pedra... fazia parte... exatamente deste estronfo. Olha-lhe aqui a bola... ocorrente. Olha-lhe... e aí... E aí... E aí... E aí...